Esqueceram-se que ela entrou aqui no meu live um dia. Eu lhe disse, Ed, lembra-se das nossas batalhas do chique-chique? E ela disse que eu lhe acusei que ela me levou para se prostituir no chique-chique. Não, eu não te acusei você, vacuna. Não te acusei. Você foi vacuna para me levar para se prostituir. Tu não me levaste no chique-chique. Eu fui no chique-chique e te encontrei você a trabalhar no chique-chique. Você era uma protocolo, eu era uma chefe das protocolos do chique-chique. E você me escolheu no branco da chique-chique. E você me escolheu para ser uma das meninas do protocolo. Você não me levou para se prostituir. Quem me levou para se prostituir? Que eu disse que vou lhe dar na cara. Foi Alberto Neto, sua boda. Ah, e quando tu disse que eu sou uma tumba, porque eu disse, eu tinha acabado de me expulsar. Eu queria dizer, eu tinha acabado, ou tinham acabado de me expulsar. É uma gafa que eu cometi, eu não sou uma tumba. E você não tem como levar para se prostituir, vacuna. E você disse que nunca me viu, mas já entraste no meu direto, já disseste que lembras-te da nossa batalha do chique-chique. Afinal, isso é uma missíssima, bebês. É um coluio, é um coluio, estás a entender? É um coluio montado contra mim. Eu vos mostro as provas sempre que eu vos falo alguma coisa. É um coluio bem coluiado contra mim. Que estão a montar, olha, o fobado do Bruno com quem? Com a jardada, com essas cocaínas. Fobado do Bruno. Aqui, olha o fobado. Olha o fobado aí. São cachecos. E foram procurar aquela família falsa. Foram procurar aquela família, pensam que aquela família me engana. Aquela família não me interessa. Podem vos pedir ajuda, podem vos explicar tudo da minha vida. Nunca eu quero saber. São um coluio. Estás a ver? Os fobadinhos. Os cachiquinhos. Cachicos. É um coluio, afinal de contas. Olha aí. O chulo também aí. Que era mó broto. Esse. Bem chulo. Roubava dinheiro, não confia para mim e deu dinheiro. Esse. Esse jovem de azul. Mas quem? Olha aqui a confusa jardada das cocaínas. Deixa eu ver. Boa dia. Boa dia. Boa dia. É um coluio. Contra mim. Vai ter o apresentador de minha tijera. Olha. Tudo contra mim, bebê. É de sexo também? É de sexo também. Em mãos esperas do meu fim, eu estou a construir casas. Olha aqui minhas obras. Chobotero. Para você saber bem. Sem contar das minhas que eu já tenho arrendadas. Seu confuso. Seu confusíssimo. Enquanto que esperas do meu fim, quando o Instagram já não dá, as caras vão estar arrendadas. Está sem entender confuso. Está sem entender confuso. Os projetos vão estar arrendados. Compre condomínio, vacuno. Enquanto que você fica à espera do meu fim. Compre casas. Construimento na renda. Seu confuso. Publicou uma gorda dança atuera que disse. Me faz lembrar alguém. Quando o Instagram já não tiver a dar dinheiro. Mi mosquito. Mi. Quem apoia meus reiras são meus reiras. Mi mosquito. Vi o documentário você lá rir. Eu trabalhei contigo há muito tempo. Ainda você me deve. O Mi me deve. Antes de você rir. Uma pessoa que está reira neta. Deves pensar quem é neta na tua vida. Quanto é que você já deu na neta? Mi. Mi mosquito. Tens que pensar bem. Ele fez uma publicação. Uma gorda dançada. Não. Isso não é no Zango. Não vou vos dizer onde é. Não vou vos dizer. É para quem quiser arrendar casa. Daqui a seis, sete meses. Pode me localizar. Eu tenho casas para arrendar. Daqui a vocês vão terminar as obras. Não é no Zango. Mesmo que fosse no Zango. Ia ser meu projeto. Bebê. Não tem nada a ver. Mi mosquito. Antes de você ir rir. Nos comentários dos meus reitas. Tens que pensar quem é neta. Quem foi a neta na tua vida. Nos teus projetos. Tens. Amor. Quero mais. Dime só. Muito. Eu gosto. Olha. Enquanto você espera o meu fim. Eu estou a crescer. Eu estou a investir. Eu estou a dar trabalho a pessoas. Eu emprego pessoas. Mais de 20 pessoas trabalham para mim. Entendeste? Mais de 20 e tal pessoas trabalham para mim. Entendeste? Cabrão. Seu fobado. Escolão. Tenho a tua vida. Tenho lá a tua classe. Né? Nesse momento 25 pessoas estão na minha responsabilidade. Têm salários por causa de mim. Vacuno. E tu? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? O que é que tu fazes? Mostra-me. Pelo menos. Diz. Isso é meu. Estes são os meus trabalhadores. Não vou expor os meus trabalhadores, meus arquitetos, meus trabalhadores, porque é desnecessário. Mas claro que um projeto, uma obra, tem que ter trabalhadores. Vacuno. Seu quem des. Rabo doce que não dá dinheiro. Roberto que não dá dinheiro. Gay fobado. Queres calamar? Amor, quero mais aquilo. Não está a fazer o meu chão. Queres calamar? Olha lá. Quero amar. Meu marido também dá bodiguar e é isso pra gostar. Não, não gostei. Por causa de tremainho. Gostei, morada, aquele branco. Então, eu não gosto. Também gostei de se iludir. As vezes que eu falo, eu gostei do branco gel, tá me desce uma coisa bem estranha. Tio, aquela escuta branca. Hum, hum, hum. Eu sou chevamo. Eu sou chevamo. Obrigado.